Mesmo sendo um município jovem, com menos de um século de existência, a história de São Tiago remonta os tempos da colonização. O povoado que deu origem à cidade foi fundado por bandeirantes espanhóis em 1750. E é esse universo de tradição e cultura que foi resgatado durante as festividades iniciadas no último dia 20. Na verdade, a cidade, o povoado de São Tiago nasceu há 300 anos atrás, com a vinda dos espanhóis, com o bolo da festa todo ano. A banda de música da cidade toca os parabéns. E é isso que faz com que a cidade se ligue à importância dessa data. Desde que o município foi emancipado e desde que tomou o nome de São Tiago, realiza-se a festa do padroeiro. Então nós conciliamos as duas coisas, onde a gente tem uma tradição muito forte em torno do padroeiro, a questão religiosa, com atividade cultural e artística. Isso a gente começou há sete anos e a gente tenta conciliar as duas coisas. O evento foi marcado por exibições de filmes e shows musicais. O espaço Forno na Praça, inaugurado em maio, foi o palco das principais apresentações. É um espaço que nós criamos para contar nossa história, para receber nossos visitantes, para receber os nossos santiaguenses. E também, anexo ao espaço, nós estamos desenvolvendo uma série de atividades culturais. Na quinta-feira, foi promovida uma solenidade de aniversário do município e encerramento do festival, que acaba oficialmente no domingo. Diversas autoridades do Estado participaram dessa cerimônia. O prefeito Denilson, com toda a sua equipe de governo, de parabéns, porque promove aqui um evento extremamente cultural, com raízes muito fortes no tradicional café com biscoito. E a gente sabe da importância do cenário de São Tiago aqui, na região das vertentes, no Estado e também a nível nacional. Portanto, quem quiser vir conhecer, vale a pena. Essa oportunidade está parabenizando a todos os santiaguenses, principalmente as autoridades, os prefeitos que por aqui passaram, desde o Sosizi, que foi o primeiro prefeito de São Tiago, até o Denilson. Todos eles são responsáveis pelo crescimento de São Tiago, pela evolução de São Tiago. Isso tudo é muito importante, isso tudo faz parte de todo esse contexto que nós estamos participando aqui hoje. E como não existe aniversário sem velas, elas foram acesas ao som da lira são-tiaguense. E como não existe,